Isso aí, eu preciso. Eu vou. Puta espreita. Caraca. Vai, bora. Vai, eu vou. Oi. Atenção, você deverá escolher mais dois participantes para receber um castigo no momento da votação. Após a prova da comida, deverão usar uma roupa branca até a hora do anúncio. Guarde esse segredo. Ralf e Léo. Tom, o que você ouviu no Big Fone? Que depois da prova da comida era para nós usarmos esses três macacões e eu escolher duas pessoas para usar comigo. Tudo que eu estava abalado antes, que eu tinha melhorado, eu estava voltando. Desculpa, Brasil. Para o meu pai. Está na mão. Não, para. Está na mão. A troca. Você está no paredão, mas existe uma chance de ser salvo. Entre agora no confessionário e indique o nome. Se você conseguir que três pessoas votem no seu indicado, ele irá no paredão no seu lugar. Entre agora no confessionário e indique seu alvo. Você deverá convencer seus companheiros sem dar pistas que é uma troca. Entre agora no confessionário para escolher o nome e guarde esse segredo. Bem, eu vou... Eu vou no Emanuel. É a pessoa que eu indico para o Big Fone. É isso. Está safo? Foi. Pediram para guardar segredo? Sim. Pensa bem. Ouve bem. Atenção. Indique dois participantes que não estão no paredão para o quarto branco. Hoje, você deverá colocar um colar preto nos seus indicados e não revelar mais nada. No domingo, após a prova da comida, você vai entregar as roupas brancas que estarão na dispensa e avisá-los da sua escolha. A dupla escolhida deverá ir para o quarto branco e lá aguardar novas informações à noite. Vá agora na dispensa. Pegue os colares e indique as suas vítimas. reu-as? Tchau. Ah, é uma pessoa tão pior do que eu imaginei, não. Atenção. A partir de agora, vocês fazem parte da prova do líder. Quem quiser desistir e sair do quarto antes do final da prova, basta apertar o botão vermelho. Mas quem apertá-lo estará automaticamente no paredão. Mas eu não acho que tu vá para o paredão. Atenção. Preste bem atenção. Você vai indicar agora uma vítima para passar 17 horas na solitária. Escolha sua vítima imediatamente. Eu escolho a Michelle. Ele deverá ir sozinho e imediatamente para o quarto surpresa fora da casa. Seu escolhido receberá alimentação básica e irá permanecer no quarto pelo tempo determinado. A única pessoa que eu consigo identificar, que me olha, que eu penso, pô, mal, mal, o primeiro da minha lista é ela. Ia ser ruim para mim, já é ruim para mim, fazendo isso com ela. Ainda mais sendo com qualquer outro de vocês, para mim ia ser pior ainda, cara. Eu já estava a ponto, eu já ia levantar e as paredes eram todas macias. Eu falei, meu, vou começar a dar porrada aqui. Posso te dar um braço? Pode, lógico. Mas fizeram o quê? Atenção. Você acaba de ganhar o poder do não. O líder não pode ser indicado, já que ele está automaticamente fora da prova. Vá imediatamente à dispensa e coloque as duas pulseiras nas suas vítimas. Guarde este segredo. Caramba. Vamos. O que você ouviu, Jonas? Bom, Bial, na realidade não tive muitas informações, mas o que eu ouvi foi que eu não poderia dar a pulseira para o líder Fael e que eu tinha o poder do não. Eu teria que pôr essas duas pulseiras em duas pessoas diferentes. Mas o que é cada pulseira, eu não sei. Junte o nome, soa. Poder do não. Duas pulseiras, quero dizer... Dois não. Dois não, exatamente. Monique e Rafa estão fora da prova. Não participam da prova. Fica no bom risco. É difícil entender o bigfone. O bigfone é muito claro, mas o estado de nervos que vocês atendem realmente fica muito difícil de entender. Tem gente lá aberta. Atenção. Preste bem atenção. Guarde este segredo. Você acaba de ganhar o poder supremo. Com ele, você pode mudar o voto do líder ou do anjo uma única vez. Esse poder pode ser usado nesta semana ou na semana seguinte. Você deverá guardar esse segredo ou será punido. Tá, garota. Você ficou branca. Olha aqui. Credo. Olha aqui. Você ficou branca da cor da... Você ficou da cor da bermuda. Você ficou da cor da sua saia. Juro. Meu Deus. Você tremendo toda. Nosso gramado está repleto de bigfones. Há bigfones em todos os lugares. São 60 ao todo. E lá no fundo, o número 54 é o verdadeiro. Tem uma missão importante, que é... Você é o novo líder? Indique alguém ao paredão imediatamente. Ele vai fazer isso e a pessoa que for indicada escolhe com quem vai. Então, meu amigo, vai ser muito difícil. A casa, só tem gente que se dá bem. Só tem gente forte. Vamos fazer a prova do líder. Quando eu disser já, vocês podem sair procurando o telefone. Já! Atenção. Preste bem atenção. Você é o último líder do BBB 18. Indique agora alguém para o paredão. Repetindo, como o último líder do BBB, você deve fazer sua indicação imediatamente. O Big Boss falou que tem que indicar alguém no paredão. O último líder agora. Eu vou, desculpa, Paulinha, vou pedir você, vou indicar você no paredão. O Big Boss falou que foi, né? Corre, porra! Corre! Atenção. Preste muita atenção. Você deve indicar três participantes ao paredão imediatamente. Vá até a despensa. Pegue três pulseiras e coloque-as nos seus escolhidos agora. Eu treino três pulseiras e três indicações direto para o paredão. Atenção. Preste bem atenção. Agora há pouco. O Big Boss tocou. Três participantes foram emparedados. Você deve salvar um deles imediatamente. Se você é um dos emparedados, você pode se salvar. Comunique sua decisão para todos. Eu tenho que salvar uma pessoa do paredão. Se eu estiver no paredão, eu posso me salvar. Eu vou correr esse risco me salvando. Desculpa, lá, Rodolfo. Gente, hoje... Atenção. Preste atenção. Neste momento, há dois participantes no paredão. Você deve salvar um deles imediatamente. Nossa, que pariu, velho. Cadê os emparedados? Chama lá. Se tiver de toalha, manda vir. É o seguinte. Você está fora, manda o paredão. Isso é engraçado. Então relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa. Fica tranquilo. Fica tranquilo, de verdade. Pariu, velho. Que pariu, velho. Agora fiquei indignado. Agora invento de tocar. Mão na orelha. Vou fazer a barreira aqui pra você. Agora invento de tocar.